E nos últimos dias tem se falado muito, né, gente, sobre a questão de estupros, né? Os casos de estupros, gente, estão cada vez mais em evidência, né? Mas mesmo assim tem muitas mulheres que são vítimas desta violência e que não denunciam por medo ou por vergonha. Em 2023, 12 mulheres registraram boletim de ocorrência por estupro. A reportagem é do Israel Espíndola. Milhares de mulheres de todas as idades no Brasil e no mundo são diariamente vítimas de estupro. As consequências desse crime são severas e devastadoras. Na esfera física e mental, há curto e longo prazo. E mesmo com todas essas consequências, muitas mulheres vítimas desta violência não denunciam os autores. Nas ruas de Três Lagoas, mulheres garantem que entre os motivos estão a vergonha e o medo. Para Ana Laura, o estupro acaba manchando não só a reputação, mas a imagem da mulher na sociedade. E a vergonha de se expor acaba ocultando o agressor. Tem vergonha. Por isso. Sim. Porque suja o corpo da gente, né? Suja a imagem também. Por mais que a gente não está mal vestida, acontece. Por mais que, às vezes, a pessoa não quer e aí o cara acaba fazendo a força ou agindo contra a própria vontade da mulher, e aí ela vai se sentir suja porque ela se guarda tanto tempo, né? Então... E é por isso que ela não denuncia? Na minha opinião, sim. Por vergonha. Mesmo com toda a publicidade encorajando as mulheres a denunciar os agressores, muitas se sentem com medo de sofrer alguma represália. É o que pensa a professora Francisca Jaqueline. Eu acho que é por medo. Tem muitas que se sentem ameaçadas, né? Pensam que se denunciar, ele vai acabar fazendo pior. A violência contra a mulher, seja física ou verbal, não tem classe social, muito menos idade. E o medo ainda é um grande fator pela qual as mulheres vítimas de violência sexual não procuram ajuda e nem denunciam os acusados. Vítimas de estupro têm medo de morrer, de serem violentadas mais vezes e de terem seus filhos agredidos. Para a cozinheira Maria de Fátima, a vingança é o maior medo dessas mulheres. Ah, eu acho que mais por medo. Por quê? Ah, medo, né? A pessoa vir e se vingar depois, essas coisas assim. Né? Então, eu acho que é mais por medo. O estupro é a imposição à prática sexual. Acontece que muitas vítimas, por vergonha ou por medo, acabam não denunciando os autores. Em 2022, aqui em Três Lagos, houve um aumento nesse tipo de crime. De acordo com o levantamento da Secretaria Estadual de Segurança e Justiça Pública, em Três Lagos foram registrados 73 casos de estupro em 2022. Nesses dois primeiros meses, já foram 12 mulheres violentadas sexualmente. Ocorrências aumentaram com o fim das medidas protetivas contra o Covid-19, como explica a delegada Letícia Mopes, titular da Delegacia de Atendimento à Mulher de Três Lagos. No ano passado, devido à pandemia, as mulheres ficaram muito em casa junto com os agressores, né? Muita gente fazendo home office, muitas pessoas perderam emprego. Então, com o agressor dentro de casa, ela não tinha oportunidade de procurar a delegacia para denunciar. Então, houve um represamento das denúncias do registro de BO. E esse ano, o aumento, a gente atribui a isso, que elas tiveram mais oportunidade de sair de casa e tomar a iniciativa de procurar a polícia. A delegada ainda ressalta que a mulher deve fazer a denúncia de estupro e, a partir daí, passará a contar com uma rede de apoio. Se o fato estiver ocorrendo naquele momento, for uma agressão imediata e ela tiver oportunidade, ela pode acionar a polícia militar através do 190 para que o agressor seja preso em flagrante. Quando não há essa oportunidade, passa algum tempo, ela pode procurar aqui a delegacia da mulher, tá, pessoalmente. Nos casos de pessoas que tenham conhecimento de mulher vítima de violência, que queiram denunciar anonimamente, pode fazer essa denúncia através do telefone 180-180. É uma ligação gratuita, 24 horas e anônima. A gente só pede que dê o maior número de informações sobre a vítima para que a gente possa localizá-la e confirmar aquela denúncia.